Infeliz! Que feliz é você? Infeliz, despeitada e invejosa, tá? Me fez acreditar que não gostava mais dele, que tava em outra que era uma mulher de classe e agora tá aí se mordendo de ódio da minha felicidade. Que felicidade? Quem disse que você é feliz? Eu disse, e eu sou muito feliz, Luciana. Olha bem pra mim. Porque aqui dentro tem um filho que ele me deu. Que ele te deu? Que você arrancou dele? Que todo mundo sabe que essa gravidez foi uma armadilha? Ele não queria! Queria sim! Pediu pra você tirar? Isso é um absurdo! Pediu sim que eu sei que ele me falou! Mentirosa, sua carinha! Verdade! Você tá com ódio porque ele nunca quis engravidar você, tá legal? Eu que não quis! Ele que não quis porque ele sempre soube que esse namorinho de vocês era fogo de palha, tá legal? Coisa de primo que tem em toda a família! Mas amor de primo não acaba nunca! Ele me ensinou isso. E durante essa porcaria de namoro que vocês tiveram quando brigavam, adivinha pro colo de quem que ele corria, hein? Pro colo da mamãe aqui! Desgraçada! Eu vou matar você! Eu vou fazer você engolir do que você tá falando! Você não se vai perder! Estamos no primeiro tempo, queridinha! Primeiros três minutos de partida! Ainda tem muito jogo pela frente! E sempre pode ter uma prorrogação! Isso é uma ameaça? Uma constatação! E pra provar que não sou despreitada nem invejosa, que eu não guardo o rancor de você, eu posso tê-lo ensinando as coisas! Ah! Guarda o lado esquerdo da cama pra ele! É o que ele gosta de dormir! Eu vou matar você, sua maldita! Sua cretina! Depois de uma boa noite de amor, que eu nem sei se você vai ter, vai pra cozinha, conhece? Vai! Se eu abrir umas fatias de salmão marinária com um copo de vinho branco! Ele adora! Ai, deixa eu te passar! Dá pra sobra! Ai! Eu vou matar você, sua... Ai! Ai! Eu vou matar você, sua... Ai! 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 Noites de núpcias. Ah, não engana, se contrata, não. Falava sobre assuntos, sim. Mas de maneira romântica. Muito romântica. O papai tava me contando da noite de núpcias de vocês dois. E vocês estavam rindo. É. Com certeza me portei de forma ridícula e não me dei conta. É. Não, você tava... Ai, não, não, cheguem perto de mim, meus queridos, que eu preciso tomar um bom banho pra voltar a ser gente. Ô, Tiogo, meu filho, como é que você deixa sua mulher sozinha na primeira noite e fica aqui conversando com seu pai? Ué, vem cá. As mães não conversam com as filhas antes da noite de núpcias explicando determinadas coisas, como se comportar, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Muito bem, pois os pais conversam com os filhos. Exatamente. Faz-me rir, Diogo, se alguém aqui tem que aprender alguma coisa, se alguém é seu pai. Porque você, pelo que eu sei, você é diplomado com defesa de tese e doutoramento no assunto mulher. PHD, sim, senhor. Aliás, pra ser mais exata, mulheres. Que esse é um assunto que você só trata no plural. Vai pro seu quarto, vai. Vai lá, que a sua mulher tá te esperando. A bichinha tá lá, tadinha. Ansiosa, esperando... Só uma perguntinha. Há quanto tempo vocês não dormem juntos? Ué, ué, desde que nos separamos, não é? Ah, não, isso não é verdade. Depois que nos separamos, tivemos duas recaídas. Calma, duas recaídas em dois réveillões seguidos. Réveillon não conta, a gente fica carente. É verdade, sentimental. E nós não vamos dormir juntos, como você está falando com essa carinha de ser vergonha, não. Nós vamos deitar um do lado do outro. Desculpa, dona sua mãe. Vem cá, se rolar alguma coisa, eu vou querer saber. Para, vai embora, vai dormir no seu quarto, vai. Relembrar, é viver. Vai, meu filho, boa noite. Juízo, hein, juízo. Vou tomar meu bom banho para deitar e dormir. E não se enche de champanhe, não. Quando você bebe, você ronca. É uma das tristes lembranças que eu tenho do nosso casamento. Porque você sempre bebeu comigo. Às vezes até mais do que eu. Pode ser, mas sabe por quê? Tem o horror de homem bebendo sozinho. E eu não ronco. Não ronco mesmo.